É uma honra estar aqui hoje no seminário de 20 anos do Código Civil, de Responsabilidade Civil, a direção da Escola Saúde a todos, presentes e pelo sistema da plataforma Zoom, o diretor desembargador federal Nino Toldo e o curso de coordenação do desembargador federal Mairão e Maia, livre docente, doutor, mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica e professor também na Pontifícia Universidade Católica. Eu passo então a palavra ao meu querido colega e desembargador aqui desta casa há tantos anos, nosso ex-presidente, nosso ex-diretor da escola, para a abertura oficial deste seminário. Bom dia, desembargador Mairão e Maia. Doutor Mairão, o microfone, por favor. Está sem som, agora sim. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos. Para habilitar o microfone eu preciso da autorização da desembargadora Leila, então agora que ela concedeu, eu consegui habilitá-la. Muito bom dia, cumprimentos a todos. É um prazer estar aqui uma vez mais na Escola de Magistrados, hoje dando início a um curso, a mais um curso em comemoração aos 20 anos do nosso Código Civil, tendo como temática a responsabilidade civil. Eu agradeço a presença de todos, de todos que estão, que compareceram presencialmente, bem como daqueles que o fazem online. Cumprimento especialmente a todos os professores e debatedores que aqueceram o convite formulado e se dispuseram a comparecer nesses dois dias para discutir questões tão relevantes. Gostaria também de agradecer a colaboração e o trabalho inestimável de todos os servidores da Escola. Inicialmente, eu desculpo-me por não ter podido comparecer presencialmente em razão de problemas familiares, mas o faço de modo virtual. Esse é um dos aprendizados que tivemos em razão da pandemia, né? E nós devemos utilizar os novos aprendizados para superar obstáculos. A temática que foi desenvolvida, que foi prevista para esse seminário, diz muito respeito ao nosso dia-a-dia e à atuação do magistrado. Entre as leis da física, uma bastante conhecida é aquela que retrata que a toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário. A natureza também é assim o age, e o homem não é diferente em relação às suas condutas. Em um discurso histórico, apresentado pelo falecido Papa Bento XVI em sua visita à Alemanha, ao parlamento alemão, primeira visita que ele fez depois de eleito sumo pontífice, ele destacou que a sociedade ocidental fundamenta-se no tripé direito romano, filosofia grega e na religião judaico-cristã. E é o direito romano que fundamenta o sistema jurídico dos países do hemisfério ocidental. E hoje, a gente pode destacar como, digamos, a pedra básica do nosso sistema de responsabilidade civil, o princípio do nemenem-le-de-re, a ninguém causar prejuízo, ou a responsabilizar-se por suas condutas, imputando-se ao causador da conduta, aliás, o praticante da conduta à responsabilidade pelo seu dano. O curso foi estruturado a partir de um estudo sobre a sistemática do direito civil, que será apresentada pela professora Rosa Nery, que a seguir vai ser formalmente apresentada pela minha querida colega Leila Paiva, e a seguir debatido o tema pelo professor Rodrigo Vaz Sampaio, e na sequência são discutidos novos conceitos da responsabilidade civil adequados à nossa realidade do século XXI, e, subsequentemente, os efeitos da conduta humana em áreas diversas. Hoje, como vimos, como vivenciamos e sentimos no nosso dia a dia, o meio virtual e as redes sociais estão extremamente presentes. Então, será abordada a questão da responsabilidade civil nos meios sociais pelos professores Rogério Donini e Marcelo Queavassa, a questão dos conceitos fundamentais da responsabilidade civil no século XXI será abordada pelos professores Nelson Rosenwald e Daniel Karnakioni, e, na sexta-feira, nós teremos, então, o estudo da responsabilidade civil, ou melhor, o aprofundamento do tema da responsabilidade civil em dois aspectos que são bastante caros ao magistrado federal. A questão ambiental, que será discutida principalmente na sua vertente da causalidade pelos professores Esmilaré e Paulo Afonso, os quais serão, digamos assim, questionados ou terão prazer de debater com a doutora Roberta Jardim de Moraes e, no período da tarde, nós teremos a felicidade de discutirmos alguns dos efeitos da responsabilidade civil na seara do direito administrativo, abordando um tema extremamente recente que diz com a responsabilidade civil da pessoa jurídica na lei de anticorrupção, que será apresentada e desenvolvido pelos professores Egon Bockmann Moreira e Juliana Palma. Como se pode ver dessa rápida apresentação do curso, nós temos profissionais com formações diversas, advogados, professores, membros do Ministério Público, magistrados e que são também representantes de escolas acadêmicas diversas. Nós temos somente de São Paulo professores da PUC, Mackenzie, o professor Rodrigo tem formação na USP, é professor do CEL, Law School. Temos ainda o professor Egon, que é professor da Universidade Federal do Paraná e também leciona na Universidade de Coimbra, o professor Nelson Rosenwald da Escola de Minas Gerais e da Escola de Brasília, temos o doutor Daniel Carnacchione. E, abrilhantando o nosso curso com a conferência inaugural, a professora Rosa Nery, também da PUC, mestre, doutora, livre docente, que foi minha examinadora no mestrado. E, hoje em dia, eu tenho a honra de partilhar com sua excelência, turmas no mestrado da PUC, no núcleo de Direito Civil. Além de ser uma exímio jurista, a professora Rosa Nery, ela tem uma formação humana ímpar, além de uma cultura geral que deveria servir de modelo a todos nós. Com essas breves palavras, eu abro, então, o seminário e passo à condução dos trabalhos à minha querida colega, Leila Paiva, agradecendo-a por ter aceitado o convite para presidir presencialmente os trabalhos dessa manhã. Muito obrigado, Leila. Obrigada, desembargador Maran Maia, pelas palavras, pela sua presença, eu sei das dificuldades de Vossa Excelência estar aqui presente, mas não poderia deixar de agradecer a sua abertura e a sua condução para reunir tantos profissionais importantíssimos na seara do direito civil e da responsabilidade civil. Eu, mais uma vez, saúdo a todos os presentes, juízes, juízas, os gloriosos aqui integrantes do nosso Exército brasileiro presentes também, todos os participantes pela via da plataforma Zoom, são muito bem-vindos, bem-vindas, e nós passaremos agora a ouvir com, não posso esperar por ouvir a nossa querida professora de todas, excelentíssima doutora Rosa Maria de Andrade Nery, que é professora associada, professora livre docente nos programas de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, instituição onde obteve os títulos de livre docente, doutora, mestre, advogada, parecerista, consultora jurídica da Banca de Advocacia Nery Advogados, membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Arbitragem e Mediação da Fiesp e da Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e autora de obras jurídicas sem número que nos brinda com o seu conhecimento, desembargadora, professora, doutora Rosa Nery, muito bem-vinda a este seminário. Eu imediatamente passo a palavra à vossa excelência, fazendo aqui, às vezes, do desembargador Mairam Maia, que está aqui presente conosco também, e saúdo a sua presença e agradeço em nome da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Muito bom dia, professora Rosa Nery. Muito bom dia, espero que estejam me ouvindo, fico muito satisfeita de aqui estar, agradeço imensamente a gentileza e honraria do convite que me fez o meu querido amigo, o professor Mairam Maia, que nos fala à distância. Eu julguei que não conseguisse hoje entrar nesta ocasião de trabalhos, porque tive uma pequena dificuldade, mas está superada, que bom. Eu só lamento não poder ficar o tempo todo que havia me programado e nem o suficiente para ouvir a todos. E, desde logo, peço escusas por essa circunstância. Desembargadora Leila Paiva, em seu nome, em sua pessoa, eu saúdo todos aqueles que nos ouvem, saúdo também meu querido amigo, professor Rodrigo Sampaio, que está à mesa, querido amigo também, e todos aqueles que estão à distância nos ouvindo. Vejo que também nos ouve a querida professora e juíza Ana Lúcia Juker, que está também à distância, e a todos o meu abraço e a minha simpatia. O tema que me foi dado para a conversa de hoje é o tema de direito. Nós não podemos pensar em direito civil sem falar sobre responsabilidade civil. afinal das contas, o direito é um sistema lógico de segurança, de segurança social, e a responsabilidade civil é a forma pela qual as questões jurídicas se encaixam de uma forma tal que ninguém fique prejudicado e que aquele que causou mal a outra possa, evidentemente, vir a ser alvo de uma justa reivindicação de quem sofreu um dano. E essas questões todas, elas são postas como cruciais, fundamentais e de primeira ordem na matéria do direito civil. O tema responsabilidade civil deve ser tomado aqui como sendo o oposto de responsabilidade penal. Responsabilidade penal é um tema amplo e específico relacionado com a força coercitiva do Estado que apena aqueles que praticam atos criminosos. e a responsabilidade penal ela tem um caráter mais amplo do que a responsabilidade civil no que toca ao apenamento. A pena pela responsabilidade penal pode chegar entre nós à restrição forte da liberdade e em alguns países até em restrição da vida, em pena de morte. entre nós a responsabilidade penal ainda é muito mais vigorosa do que a responsabilidade civil e a responsabilidade civil ela se coloca num ponto tal e tem o seu limite e o limite da responsabilidade civil nos dá o código civil de 2002 entre nós é o artigo 391 do código civil que fala do princípio não fala mas está subentendido que diga do princípio dito da imputação civil dos danos pela nossa irresponsabilidade pelos casos que nós queiram causemos de mal para o outrem responde o nosso patrimônio é isto que diferencia vamos dizer assim imediatamente a responsabilidade penal da responsabilidade civil então a responsabilidade civil é um sistema lógico que tem como princípio fundamental o princípio da imputação civil dos danos que está previsto entre nós no artigo 391 do código civil o artigo 391 do código civil podemos dizer ele é a marca inicial é o ponto de partida para considerações que virão a posteriori em outras ocasiões de discussão sobre patrimônio mínimo mínimo existencial que estão também acobertados por essa circunstância fundamental de ser o a responsabilidade civil limitada ao patrimônio da pessoa responsável e eu colocaria uma vírgula nesse 391 dizendo o patrimônio da pessoa responde por seus atos vírgula desde que preservada o mínimo existencial aí entra a questão do mínimo existencial patrimônio mínimo e bem de família é aqui que mora vamos dizer assim toda aquela discussão que põe em dúvida alguns julgamentos em que se leva a penhora bem de família então aqui é um ponto para a apresentação que demanda uma palestra própria nós diríamos que a responsabilidade civil desafia um sistema lógico jurídico porque existem mecanismos todos próprios que colocam a sistemática do direito de responsabilidade civil do sistema de responsabilidade civil dentro de uma condição toda peculiar nós podemos dizer que está acobertado que está considerado que está envolvida na temática responsabilidade civil temas como a responsabilidade civil do estado que é um sistema próprio dado pela constituição federal para nós nós podemos dizer que está nesse sistema de responsabilidade civil um tema que é caríssimo aos nossos expositores próximos o professor Milaré e o querido professor Paulo Afonso relacionado com a responsabilidade civil por dano ambiental também é uma espécie de responsabilidade civil a responsabilidade civil do estado a responsabilidade civil por dano ambiental responsabilidade civil dentro do sistema do código do consumidor a responsabilidade civil dentro do sistema do código civil todos eles podem receber essa nomenclatura responsabilidade sistema de responsabilidade civil eles têm peculiaridades mas seguem esta tendência não se admite prisão por dívida a não ser e daí há uma razão em caso de falta de cumprimento de obrigação alimentar porque aí entre os critérios que se deve levar em conta é paga para evitar que o outro morra então a liberdade desse que não paga pode ser posta em dúvida é o único caso havia um outro que depois pela pelas decisões do Supremo Tribunal Federal acompanhando tratados de direitos humanos foi afastada que era a prisão por depositário infiel hoje no sistema do direito civil só há uma possibilidade de alguém vir a ser preso por dívida esse caso é prisão por dívida alimentar ponto não existe outra possibilidade então o direito civil desde dois mil anos está evoluído para imputar o dano ao patrimônio da pessoa e não a pessoa eu gosto de sempre lembrar um filme antigo que a gente assistia quando jovem isso já vai muito tempo Ben Hur que conta a história de alguém que era devedor e se tornou escravo porque devedor e esse filme mostra justamente a subjugação da pessoa por causa de dívida coisa que não se tolera mais coisa que não se tolera mais muito bem quais são qual é a fenomenologia jurídica que desperta que desperta a necessidade da imputação civil porque se deu a ocorrência de um de um dano vamos vamos para todos eles vamos para toda a fenomenologia não só para os negócios jurídicos não só para os atos mas também para os fatos e aqui um alerta que vai ser objeto de uma consideração posterior e eu quero que os senhores já desde logo considerem nem só pelos negócios e pelos atos nós respondemos respondemos também por fatos bem está a palavra no código do consumidor o fato do produto não se fala do ato culposo não se fala do ato doloso não se fala do negócio fraudulento não se fala do negócio simulado fala-se do fato o fato do produto ora dentro do sistema de responsabilidade civil portanto há que se considerar que fatos atos e negócios jurídicos compõem a fenomenologia jurídica de que deriva ou pode derivar um fenômeno danoso que justifique a pretensão de alguém de vir contra o patrimônio de outrem para pedir indenização nem sempre portanto falando de fato nem poderíamos falar de ilicitude ou existe fato ilícito nem sempre a ilicitude da conduta é algo ponderável ou exclusivamente ponderável em matéria de responsabilidade civil não às vezes o fato e o ato lícito podem gerar causa de dano e de indenizabilidade entre nós um grande autor escreveu um livro um artigo sobre o ocaso da culpa agora me fugiu o nome dele mas eu vou lembrar o ocaso da culpa no sentido de que nós deveríamos perceber que a nossa latinidade tão conectada com a ideia de que respondo porque fiz algo errado às vezes nos desconecta da realidade do nosso tempo e o nosso tempo é de dar atenção para os fenômenos que são causadores de dano e não necessariamente são decorrentes da volição ou seja não necessariamente são decorrentes da vontade culposa dolosa que justifica razoavelmente dentro da nossa lógica latina a responsabilidade civil durante muitos anos entre nós nós trabalhamos com o artigo antigo 159 do código civil de 1916 e agora o 186 do código civil de 2002 o que diz esse artigo ele é dito entre nós que é o do sistema geral de responsabilidade civil por que o sistema geral de responsabilidade civil porque ele traz a cláusula geral de que aquele que praticar ato culposo ou doloso capaz de gerar um fenômeno negativo um dano uma restrição um apequenamento ao patrimônio ou a pessoa de outra é obrigado a indenizar aí quem analisa esse artigo identifica o ato jurídico o ato jurídico em geral e o ato como os senhores sabem é algo mais refinado que fato todo negócio é ato todo ato é fato mas nem todo fato é ato nem todo ato é negócio não é? nos ensina a fenomenologia do direito civil ora dos fatos o artigo 186 não cogita ele cogita dos atos e fala agir com culpa leve levíssima grave agir com dolo com intenção de então está analisando a volição a vontade do agente na sua capacidade nefasta de causar mal a outra não da cogitação eu quero que fulano morra mas do a efetiva manifestação volitiva que se transforma em algo potencialmente capaz de por nexo de causalidade gerar um dano e isso nós entendemos perfeitamente porque isso está na nossa concepção canônica religiosa civil das nossas tradições latinas nós temos dúvida de que fazendo mal ao outro nós estamos devemos ser apenados as coisas mudam um pouco de feição quando alguém é desafiado a indenizar não porque quis o mal não porque agiu para o mal não porque teve vontade dele mas porque se colocou numa posição tal de ter dado causa a um fato que gera responsabilidade civil essa é a grande questão do direito do consumidor do direito ambiental do direito público quando cuida da responsabilidade civil do poder público em que a responsabilidade é objetiva e aí algo que contrasta com a nossa mentalidade latina nós não gostamos de sermos apenados por algo que nós não quisemos que tivesse acontecido e aí aparecem muitas teses e aparecem muitas lógicas e aparecem muitas causas que justificam o sistema de responsabilidade civil objetivo então fazendo uma breve regressão do que falamos falamos que o sistema de responsabilidade civil é um sistema porque ele é lógico e completo responsabilidade civil é diferente de responsabilidade penal responsabilidade civil tem um limite no patrimônio da pessoa nós temos um sistema muito claro definido pelo 391 do código civil desse limite do patrimônio como sendo o da indenização e temos uma diversidade de microsistemas ambiental responsabilidade do estado consumidor que saboreiam o sistema do código civil de responsabilidade civil com as peculiaridades da responsabilidade civil objetiva que é diferente da maioria dos casos cuidados pelo código civil vocês poderiam dizer então quer dizer que o código civil cuida de responsabilidade civil subjetiva e os outros sistemas de responsabilidade civil cuida de responsabilidade civil objetiva não não o artigo 186 do código civil ele é majoritariamente fixador da tese da responsabilidade da teoria geral da responsabilidade civil que é subjetiva porém há exceções no código civil a primeira delas aparece nas cláusulas gerais e a segunda muito especificamente naquele parágrafo único do artigo 927 do código civil que tem uma abrangência espetacular dependendo da articulação com que nós levemos as teses para o judiciário eu gostaria de aqui levar em consideração uma coisa importantíssima importantíssima eu faço um parênteses no que estamos falando existe um autor ele é um bispo italiano Gianfranco Ravazzi um dia desse eu estava lendo um texto dele e ele falou que nós estamos vivendo um tempo muito curioso de bulimia de fofocas e de anorexia da linguagem da informática e do celular essa bulimia e essa anorexia de palavras eu acho que eu gostaria de falar disso nós estamos tendo uma anorexia e uma bulimia de palavras nós não sabemos mais falar não sabemos mais argumentar não sabemos mais trabalhar a linguagem com aquela qualidade expressiva que é a arma do direito palavra não é à toa que é a primeira do começo São João já dizia que no começo era o verbo o verbo era Deus e o verbo estava com Deus essa frase ela devia morar na nossa mente e no nosso raciocínio a palavra é a única conexão que nós temos com a nossa ancestralidade a palavra é a ponte que nos liga ao passado e ao futuro a palavra é a forma de convencimento e a palavra é um perigo no direito a palavra e o argumento é um perigo são perigos no direito e a palavra do convencimento de que um fato pode ter gerado obrigação de indenizar para alguém é algo muito novidadeiro no nosso código civil depois nós vamos conversar que essa força do argumento vai sofrer um contra-ataque eu diria que um contra-ataque vou usar uma palavra forte vou diminuir a qualidade dessa palavra para dizer que o contra-ataque foi um contra-ataque misterioso um contra-ataque misterioso que nos trouxe o código de processo civil quando inaugurou o tempo dos temas dos temas jurídicos o que que aconteceu vamos fazer uma recuperação os senhores sozinhos vão chegar às suas conclusões nós tivemos um código civil que veio 70 anos depois do código comercial código comercial do império vem em 1850 o código civil só chega depois da república em 1916 nós tivemos 70 anos ainda sendo governados depois do império pelas ordenações de Portugal na ocasião as ordenações filipinas vivíamos portanto sobre um sistema de responsabilidade medieval medieval porque as ordenações filipinas não são nada mais nada menos do que a repetição das ordenações afonsinas das manuelinas e isso são 600 700 anos de medievo até a modernidade quando em 17 entrou em vigor o código civil ele já veio com algum atraso embora fosse uma perfeição de ordem documental sistemática o gênio de Clóvis Bivilacqua o aprimoramento textual de Rui Barbosa fizeram do Código Civil Brasileiro um portento de um esplendor vamos dizer assim eu acho que não existe coisa mais maravilhosa na civilidade brasileira do que o Código Civil de 1916 depois nós viemos numa evolução constante essa evolução constante levou em consideração muito os julgados do Supremo Tribunal Federal quando à época ele julgava a lei federal e o Código Civil porque não havia ainda o Superior Tribunal de Justiça em 1973 entrou em vigor o Código de Processo Civil da Lavra do Ministro Buzayde um primor de ordem de ordem estrutural não se há negar porém o estudo do processo civil desviou a evolução do direito civil entre nós nós fizemos um recorte e seguimos num caminho diferente a minha geração estudou o processo civil eu fiquei à deriva porque eu gostava de processo civil mas eu não queria deixar o processo o direito civil que eu achava mais importante que o processo civil mas naquele tempo eu fiz faculdade nos anos 70 a barra que nos conduzia para a modernidade era o processo civil e como promotora de justiça eu me recordo muitas vezes de ter participado de ações de usucapião de família em que a regra era o processo civil ninguém falava do código civil esqueceram que existia dois mil artigos à nossa disposição para o exercício de uma coisa simples chamada civilidade o que aconteceu então entre mentes no meio do caminho surgiu o código do consumidor o estatuto da criança do adolescente a lei de ação civil pública as leis próprias de defesa do meio ambiente e o Brasil vivia um tumulto um tempo de ebulição mas a academia a faculdade as universidades estudando o processo civil estudando o processo civil e o direito civil aderiva e o direito civil sofrendo nós chegamos no momento em que nós não estávamos mais trabalhando bem nem o direito civil nem o processo civil veio o código de processo civil de 1516 aí sinceramente eu não vou fazer críticas acerbas a esta situação mas fosse só cuidar de processo civil eu ficaria tranquilo mas na verdade o que aconteceu a bulimia das fofocas criou uma situação muito mais grave que é a dos temas o código de processo civil hoje ele colocou uma mordaça na nossa capacidade de argumentação e isso que eu vou contar para vocês na sequência em matéria de direito civil vai mostrar para os senhores que o código de processo civil de 2015 ele teve o intuito se não foi direto e inteligentemente urdido ele fez com que tivesse acontecido isso na realidade fenomênica dos nossos dias o código de processo civil amordaçou a nossa capacidade de argumento com relação a cláusulas gerais que foi a grande novidade do código de 2002 o que eu digo isso hoje o superior tribunal de justiça está passando dos mil temas e na sequência não existe um fio um varal um fio condutor que faça com que você saiba qual é a sequência dessa lógica existe uma quantidade esparsa de situações feito um coelhinho que sai de uma cartola para resolver um caso de repente sem nenhuma lógica e quem estava argumentando dentro do sistema do código civil fica surpreendido com um tema que é completamente avesso à lógica do direito civil é isso que está acontecendo com todo o respeito que eu tenho pelos nossos julgadores e pela evolução que o processo civil faz em muitos campos mas em matéria de argumento os temas criaram uma situação horrorosa para o direito civil e principalmente para o direito da responsabilidade civil e o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que essa novidade do código de 2002 que diz que existe no código civil um espectro grandioso de responsabilidade civil objetiva passou a ser algo discutível porque porque vem o tema e coloca uma rolha na nossa boca e nós não podemos discutir porque além de ser um tema que faz lei um precedente que o único precedente que eu conheço na verdade no Brasil é a lei porque outro não pode existir ou então aquele precedente da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal existe outra palavra precedente na Constituição Federal além desse não não existe então vinculante existe outra palavra não então não tem outra coisa vinculante para mim eu me vinculo à lei a lei é que me obriga ou então eu não sei mais o que o que dizer do princípio da legalidade existe um princípio da vinculação que é o que cuida das questões civis não é possível então existe algo para ser considerado mas voltemos ao nosso tema o que que desperta a nossa da nossa questão peculiar nesse tema responsabilidade civil hoje agora nesse momento aqui conversando com os senhores os senhores sabem que nós somos latinos os senhores sabem que lá atrás quando nós estudamos o artigo 104 existe três elementos fundamentais do negócio jurídico a vontade o agente tem que ser capaz o objeto tem que ser lícito a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei quando nós estudamos o agente capaz nós estudamos a vontade do agente capaz porque se a vontade foi maculada por dolo por erro por coação ou se ela foi dirigida com um intuito simulatório ou fraudulento nós vamos resolver isso pelo sistema da invalidade do negócio jurídico então quando nós cuidamos da vontade nós cuidamos de um fio condutor que faz com que quem quer quer alguma coisa e o declara conforme quer e esse efeito é compreendido pelo outro que conosco contrata e desse podre perlimpimpim surge a consequência jurídica que vai gerar a responsabilidade pelo que você fez e quis muito bem o que há de novo no artigo 421 e no 422 do código civil que pode despertar para nós a existência de responsabilidade civil objetiva no código civil e constantemente objetiva e isso nós não temos tido muita facilidade de compreender ora os nossos juristas os doutrinadores de direito dizem quando nós fazemos um negócio jurídico que é a filigrana do direito civil nós temos uma base subjetiva que é formada por esse querer quis expressou de acordo com o que queria expressar sem tentar enganar sem tentar fraudar nem estimular o outro compreendeu é assim que nós devemos analisar essa base subjetiva essa base subjetiva se ela tiver algum problema ela vai gerar uma causa de indenização que será analisada sob o ponto de vista da responsabilidade subjetiva dolo erro coação fraude simulação são situações em que se analisa o querer e como o querer foi exposto agora não é só de pão que vive o homem nós poderemos até puxar uma palavrinha de Guimarães Rosa no seu lindo sertão veredas quando ele diz juventude é coisa para o tempo desmentir adoro esse verbo desmentir e que pode acontecer com a nossa vontade ela pode ser desmentida por nós mesmos pela nossa conduta e é aí nesse momento quando já posto o negócio em prática quando nós estamos a realizar as consequências do nosso querer nós nos conduzimos de uma maneira que fere o que nós prometemos que íamos fazer a conduta desmente a vontade quando acontece algo assim nós estamos diante de uma irresponsabilidade objetiva essa quebra da base objetiva vai assumir feições que darão em sejo a pretensões de responsabilidade objetiva e é isto que eu tenho visto que os nossos julgadores raramente conseguem apreender e muito frequentemente os nossos advogados não conseguem expor não é o problema da base subjetiva do negócio mas a causa da responsabilidade civil invocada pelo que se conta pelo que se diz pelos fatos que se sucederam evidenciam que a responsabilidade civil nasce da conduta que desmentiu o que você disse que ia fazer e frequentemente isso acontece e tem acontecido constantemente no seio da responsabilidade empresarial eu leio e rio a respeito das observações que foram feitas pela lei de proteção da ordem econômica que mexeu no 421 e no 422 não se muda a vida com uma penada as coisas são como são agora eu preciso do argumento se o tema me calar a boca aí eu estou vivendo um outro tipo de experiência jurídica que não é da lógica do código civil qual é a lógica do código civil primeiro por fatos atos e negócios jurídicos nós podemos responder por negócios jurídicos a responsabilidade é negocial e portanto contratual por atos a responsabilidade é extra contratual e por fatos também é extra contratual com o detalhe de que ela é objetiva não é subjetiva então o código civil por causa do sistema semiaberto de normas por causa da responsabilidade por causa da questão alusiva as cláusulas gerais existe como regra tanto quanto no 186 como na constância da nossa experiência jurídica completa responsabilidade objetiva também não só do 927 parágrafo único mas de todo comportamento que fira a boa fé objetiva pelo desmentido da vontade pela conduta então se vocês me perguntarem mas que coisa é essa essa desgraceira de responsabilidade objetiva essa coisa que se diz de cláusula geral de boa fé objetiva mas boa fé objetiva mas boa fé não é boa fé não é algo que condiz com a nossa querer com a nossa vontade com a nossa disposição de fazer o bem ou o mal que jeito que pode ser objetiva ela é objetiva nesse sentido que nós nos conduzimos sorrateira safadamente dolosamente culposamente desmentindo o que subjetivamente nós prometemos juramos e não cumprimos não claramente mas sorrateiramente e aí se aplica o princípio da boa fé objetivo então o que que eu diria para os senhores para fazer uma síntese desse ponto eu diria os senhores o seguinte o nosso código civil que tem como princípio básico 391 da imputação civil dos danos em matéria de responsabilidade civil não autoriza que nós ultrapassemos o patrimônio da pessoa em matéria de responsabilidade civil e temos que respeitar o patrimônio mínimo de que o bem de família é a sua melhor expressão o salário também o salário também que nos ouçam os que julgam que é muito bonito o tal do empréstimo consignado atenção aqui mora uma das maiores excrescências de que eu já ouvi falar na minha vida não posso conceber que num país como o Brasil continental com 200 milhões de habitantes em pleno 2023 alguém que ganha o salário mínimo esteja recebendo 300 reais porque depende de prestações que foram feitas por empréstimo consignado aqui um alerta de ordem civil porque de ordem penal e divina o inferno vai cuidar porque não é possível uma coisa assim mas estamos falando de patrimônio mínimo de 391 de limites para a excursão do credor o credor tem limites calma não estamos mais no tempo do Benhur com relação aos fatos atos e negócios quando estamos diante de fato nós estamos diante de responsabilidade objetiva atos e negócios responsabilidade subjetiva o código civil também cuida de fatos e cuida de fatos pela ótica das cláusulas gerais e dá do risco e é o que está lá no 927 parágrafo único o risco e os fatos nos levam para responsabilidade civil objetiva aliás vale aqui uma lembrança que os senhores não podem deixar de considerar em 1912 12 estamos a 111 anos desse acontecimento depois de os nossos produtores de café perderem muito da sua mercadoria com os descarrilhamento de trens que levavam o café para o porto de santos eles resolveram que não podia esperar de jeito nenhum uma solução das ordenações do reino puxa vida quem que vai responder pelo café que eu perdi você transportador responda não eu não tive culpa aconteceu não tive culpa então não vou não vou responder o que que aconteceu surge um decreto lei é 2000 e qualquer coisa 21 de 1912 e reconhece a responsabilidade objetiva para esse tipo de indenização em 1912 como é que 111 anos depois nós ainda tenhamos dificuldade de identificar a responsabilidade objetiva como algo palpável no tempo atual então nós temos no código civil responsabilidade civil objetiva e subjetiva e nos sistemas apartados direito consumidor direito ambiental direito relacionado com as questões de estado responsabilidade do 37 parágrafo 6 do código civil nós temos sim nós temos sim responsabilidade objetiva agora um ponto para nós terminarmos relacionados com a repercussão patrimonial do dano todo dano tem repercussão patrimonial não se pode indenizar por imagem eu suponho que a pessoa possa ter não o dano é algo que a pequena o dano é algo que diminui o dano é algo que transforma o seu patrimônio em algo menor e é justamente nessa proporção exata da perda que alguém a quem foi imputado esse dano responderá pela indenização nos limites do seu patrimônio penhorável a penhora não se faz das coisas que são o mínimo existencial salário casa fotografia anel de casamento e coisas mais muito bem o que dizer da repercussão patrimonial do dano moral esse é um ponto muito grave que a gente tem tido muita dificuldade de resolver por exemplo ficou uma coisa assim tão interessante dizerem que olha pode ter acumulação de dano estético com dano moral eu pergunto dano estético não é dano moral dano estético não é dano moral evidentemente dano estético é dano moral ah mas existe o dano estético que a pessoa ficou com uma lesão física então é dano moral São Tomás de Aquino tinha um ensinamento que o grande professor Walter Moraes repetiu num artigo espetacular que eu vivo falando depois a gente manda o número da revista ele disse o seguinte quando nós falamos de dano moral nós falamos de danos que afetam a essência e as potências da nossa humanidade quais são as essências da nossa humanidade a vida e a liberdade e quais são as potências da nossa humanidade a ambulação por exemplo eu não tenho potência de voar os passarinhos os mais pequenininhos tem eu não tenho o pernilongo tem e eu não tenho então a minha potência é ambulatória eu ando com duas pernas potência volitiva potência ambulatória potência procreativa são várias potências da nossa humanidade quando há uma um apequenamento de uma potência ou de uma essência aí está o dano moral e qual é a indenização pelo dano moral indenização argentária que pode ser com recursos econômicos ou por um outro meio que se entenda plausível a superação do dano experimentado pela vítima eu me recordo de um caso que o professor contou sobre o professor Rui Geraldo de Camargo Viana que ele teve uma cliente que sofreu um dano da seguinte maneira ela na época em que a AIDS era uma doença muito grave sem nenhuma perspectiva de cura ela fez um exame e deu positivo houve um erro do laboratório e ela ficou seis meses desesperada até que foram feitos novos exames e se confirmou que ela não tinha coisa nenhuma ela passou seis meses muito triste muito apequinada muito almofinada e ele entrou com uma ação contra o laboratório pedindo indenização correspondente a seis meses de alegria ela teve seis meses de tristeza agora ela quer seis meses de alegria e o pedido dele foi indenização consistente numa viagem de seis meses para ela e naturalmente julgaram improcedentes porque acharam um deboche o pedido eu não acho nenhum deboche nenhum deboche eu acho perfeitamente correto uma indenização que reponha o patrimônio perdido da pessoa e qual foi o patrimônio perdido a sua afetividade uma das potências da nossa humanidade foi apequenada porque ela caiu numa profunda depressão em virtude da suspeita de uma doença que naquela época mais do que hoje impunha um cuidado e uma uma perspectiva de vida quase que a marca zero então veja é muito difícil o juiz captar para a parte é difícil captar e para o juiz também é difícil captar qual é exatamente o dano que sofreu a pessoa quando a alegação é de que o dano tem natureza moral ou seja ele não é necessariamente ligado às coisas da vida mas a nossa humanidade e vejam o dano moral pode ser material e o dano moral pode ser imaterial também assim como o dano civil comum ele pode ser moral e pode ser imaterial porque muita gente diz não sofreu dano imaterial porque é moral não sofreu dano imaterial moral dano moral imaterial aí está tudo bem mas não necessariamente o dano moral é um dano imaterial ora se uma pessoa sofre um acidente e fica com uma marca esteticamente feia no seu corpo existe sim um dano material de cunho moral e por que moral? porque houve um apequenamento da afetividade da pessoa que por causa daquela não belezura daquela decaimento da sua estética acaba se sentindo apequenada e é essa a questão que merece indenização eu teria para lhes dizer uma série de outras coisas mas eu acho que o meu tempo já está por fim eu sinto muito não poder ficar mais um pouquinho para ouvir o meu querido amigo Rodrigo eu peço excusas a nossa presidente senhora embargadora Leila Paiva eu agradeço muito ao professor Mairani que me ouve aqui com sua presença a todos os que me ouvem eu agradeço e eu acho que nós devemos acender uma luz em matéria de responsabilidade civil responsabilidade civil é tudo tudo é responsabilidade civil o direito acaba terminando nessa consideração fundamental que é quem paga a conta e quem paga a conta é quem tem o patrimônio e quem tem o patrimônio não necessariamente tem recursos para e na inexistência de recursos para o credor fica sim a ver navios isto faz parte do sistema do direito ah eu fiquei sem recuperação do que perdi pode acontecer isso é um risco da vida por isso que o contrato de seguro é tão buscado tão procurado porque ele é fundamental nessa lógica argentária da vida civil eu agradeço muito espero que o programa se dê de uma maneira extraordinária muito produtosa são maravilhosos os palestrantes eu peço excusas senhora desembargadora por me retirar e agradeço muito a presença e a honraria da ouvida de todos muito obrigado professora Rosa foi um prazer ouvi-la uma vez mais não só seu conhecimento mas sua experiência e visão crítica do sistema o objetivo era esse passar a mensagem que direito é sistemático todas as esferas do direito estão relacionadas e elas não tem como agir independentemente umas das outras e a senhora conseguiu de uma forma muito elegante precisa e com o seu refinado humor transmitir essa ideia muito obrigado obrigada obrigada professora doutora Rosa Nery por nos brindar eu tenho que me penitenciar eu abrir esse evento sem agradecer a Deus por estarmos aqui então eu aproveito também para agradecer a Deus por ouvir a sua palestra porque foi fantástica há muitos anos eu não ouvia algo tão concatenado na esfera do direito civil muito obrigado professora Rosa Nery agradeço em nome de todos os participantes muito obrigada eu peço licença para me retirar e agradeço mais uma vez a honraria de me ouvir muito obrigada e desejo ao meu querido amigo Rodrigo um tempo muito bom muito obrigado professor Mairam muito obrigado desembargadora dando continuidade desembargador Mairam Maia posso continuar então o tema nós vamos agora ouvir ter a honra de ouvir o professor doutor Rodrigo Lima Vaz Sampaio diretor acadêmico do programa Latin Legum Magister em Direito e Prática Empresarial professor titular do CU Law School membro do comitê acadêmico do CU Law School e doutor em Direito Civil e Romano pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pós-doutor em Direito Privado pelo Instituto Max Planck de Hamburgo na Alemanha advogado e hábitro então eu passo a palavra sem delongas a explanação do nosso querido doutor Rodrigo primeiramente cumprimentar a todos doutora Leila Paiva é um prazer já havia conhecido ouvir falar da senhora anteriormente tenho certeza que todos os méritos agora se concretizaram no dia de hoje cumprimentar meu querido amigo professor e um dos grandes defensores do nosso direito civil atual professor Mairan Maia Júnior pela elaboração de um evento que realmente são 20 anos do nosso código 20 anos às vezes como diz a professora Rosa sofridos do nosso código por assim dizer que sangrou em tantas searas professor Mairan aproveito e estamos cumprimentando o senhor e a doutora Leila Paiva em nome de todos os embargadores uma parte nos seus cumprimentos para registrar a presença da desembargadora federal doutora conselha e também entre nós o professor Paulo Afonso Leme Machado palestrante e também o palestrante professor Daniel Carnacchione também aqui presente que nos abrilhantam muito obrigada professor perdão imagina 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 doutora Leila faço também meus cumprimentos a eles e queria cumprimentar a professora Rosa sei da agenda corrida dela mas ela nos deixou alguns mensagens muito importantes queria começar se professor Mairan me permitir a professora Maran lembrou de um na verdade a responsabilidade civil ela embora em frente a esses percalços diários ela é muito simples professor Mairan a sua mensagem do altero non ledere eu como romanista de formação não poderia deixar de passar logo no início do gesto de Justiniano nós temos os três grandes princípios de viver viver honestamente dar a cada um que é seu e não lesar a outra honeste viver e sum coi contribui e altero non ledere esses princípios que são os princípios atribuídos ao jurista opiniano na verdade deveriam guiar todos nós e muitas vezes nos perdemos em outros percalços na criação principiológica desmedida regras variadas e que muitas vezes só existem para pessoas que as criam infelizmente é bem dizer que da palestra professora Rosa talvez a maior contribuição que exista são tantas mas a maior de todas é a ausência de reflexão que nós temos quanto ao nosso sistema jurídico e isso de uma maneira sistemática já utilizando essa palavra que farei referências em várias passagens lembro-me sempre de uma filósofa professor Celso Laffer estudou diretamente com ela da Hannah Arendt um filósofo que saiu fugida da Alemanha discípula direta do Heidegger e foi ensinar em Colúmbia nos Estados Unidos aliás há um filme maravilhoso sobre ela que narra justamente o julgamento de Eichmann e ela faz toda essa cobertura e é altamente recomendável e ela faz uma adição muito interessante que é a diferença entre pensamento e conhecimento conhecimento técnico nós adquirimos temos boas universidades como a Pontifícia Universidade Católica Universidade de São Paulo dentre outras mas o que nos caracteriza como seres humanos é o pensamento e a nossa capacidade de distinguir o certo do errado e isso realmente essa nossa capacidade de reflexão principalmente responsabilidade civil tem nos faltado bastante e tenho certeza que a professora Rosa nesse sentido estamos super alinhados quantos debates seja em questão de dano moral dano material imaterial ou mesmo nessa quantidade de palavras e na utilização inadequada da linguagem nós temos sofrido isso obviamente não é culpa só de um lado da moeda também culpa dos advogados e aqui falo também o nome deles porque da minha categoria que não faz uso bem também das palavras e do endereçamento de teses muito bem vamos eu tenho algumas considerações a fazer sobre o tema e na verdade são três grandes considerações para a gente tentar fazer algumas meditações a respeito da responsabilidade civil e principalmente dos debates que vão prosseguir nessa tarde e no dia de amanhã o primeiro grande feixe que eu gostaria de chamar a atenção a doutora Rosa destacou uma outra terminologia com uma outra abordagem muito mais simpática do que a minha com certeza e que se refere ao que a gente denomina de hierarquia de fontes no direito privado e que passou ou passa por uma alteração ou propostas de alteração muito bem existem vários autores que tentaram fazer uma organização desse conjunto normativo de fontes falamos muito de sistema essa realmente é uma palavra que ficou e atributo a alguns juristas alemães a noção sistemática que veio do pandectismo do século XIX de dois grandes juristas do século XX um deles Karl Lahrens que tem uma obra maravilhosa sobre o método jurídico original em alemão mas nós temos tradução para o português principalmente aquela da fundação Calustri-Gubequian portuguesa é a melhor tradução e uma outra de um professor mais recentemente falecido mas também um gênio da Universidade de Munique o professor Canares que explicou exatamente sobre o sistema pensamento sistemático pela tradução feita pela fundação Calustri-Gubequian e também conceitos em sistema e eles propuseram uma forma de organização é isso que nós estamos vivendo hoje nós temos alguns autores no Brasil que tentaram fazer uma adaptação o próprio professor Junqueira Antônio Junqueira de Azevedo da Universidade de São Paulo trabalha isso com uma outra terminologia também falecido e eles propõem praticamente dois modelos nós professor Mayra quando a gente leciona sistemas aparecem alguns modelos possíveis de organização das fontes do ponto de vista hierárquico e talvez aí esteja um dos germes do problema existe um modelo que alguns denominam não é pejorativamente ou com elogios tradicional então utilizarei tradicional e contemporâneo de uma maneira sem fazer atribuições mas apenas como um modo de critério de organização um modelo tradicional de organização das fontes que foi concebido originalmente por Zavni na Alemanha e que foi denominado de jurisprudência dos conceitos é sobre esse modelo que o código de 16 nós que a professora Rosa Nery mencionou estabeleceu e construiu praticamente é um triângulo e no topo nós temos a lei que todas as demais outras fontes estariam abaixo então nós temos aqui uma ideia do que se denominou depois de sistema fechado categorias muito bem determinadas um processo que se denomina tecnicamente de subsunção não se falava propriamente de otimização hoje se fala muito de otimização porque deriva de um outro modelo de hierarquia de fontes um processo de subsunção de regras à realidade fática esse sistema concebido digamos assim sempre é muito difícil fazer uma atribuição de autoria mas ele foi organizado por ele por assim dizer ele trazia uma segurança então assim quando se elogiam esses códigos de primeira geração e esses códigos são ótimos nesse sentido eles trazem segurança estabilidade a nossa sociedade precisou de estabilidade sedimentação de categorias e isso a jurisprudência de conceitos nos trouxe de maneira muito adequada a lei principalmente nos nossos ordenamentos romanos germânicos e de fato o princípio de legalidade a senhora Rosa destacou muito bem o princípio de legalidade é a lei ou a súmula vinculante além disso não existe muita coisa ou não existe nada a gente esquece disso traz uma estabilidade sedimentação de categorias e isso foi muito importante não só para a nossa prática judiciária e nossa prática jurídica mas também para o ensino nas nossas instituições antes de tudo eu sou um acadêmico devo recordar isso se não fosse por essa organização não teríamos as categorias básicas e a força conceitual no fundo nós atuamos por meio de conceitos então quando a relevância da palavra e até a menção o início o verbo o início da passagem bíblica nós temos justamente a sedimentação de palavras no fundo nós atuamos por conceitos e esses conceitos nos conduzem a comportamentos isso foi realmente fruto da jurisprudência dos conceitos que é essa primeira geração do qual o código também processou se vir embora segunda metade do século XX também seja tributário estabilidade nós temos a lei no centro uma segurança essas forças a senhora Rosa mencionou potencialidades e potências muito bem estabelecidas acontece que as evoluções sociais sempre foram uma questão para nós do direito sempre se dizia que a lei sempre se diz que a lei não acompanha as mudanças sociais esse é um discurso de duas mãos julgar com base na lei julgar com base em inovações estamos hoje num tribunal de altíssimo respeito altíssimo nível com julgadores de nossa talvez melhores junto com o tribunal de justiça de São Paulo e com certeza isso é um desafio que se apresenta e logo não tardaria aparecer um segundo modelo de organizações dessas fontes que afetam diretamente a responsabilidade civil um modelo que já de certa maneira foi proposto como sabemos também na Alemanha os alemães são muito bons em sistemática nesse ponto de vista logo a gente chega nos italianos que fazem um outro uma outra uma outra virada conceitual um outro modelo que surgiu também no século XIX de certa maneira foi proposto pelo próprio Yeren que sempre houve uma disputa como nós sabemos entre os Avni e Yeren as concepções de categorias básicas e que se chama não jurisprudência dos conceitos mas jurisprudência dos interesses e isso realmente representa uma outra organização da matéria existem algumas representações que foram feitas principalmente representações gráficas ajudam muito principalmente alunos fizeram principalmente na Alemanha para como a gente poderia representar a jurisprudência de interesses e curiosamente também se parte de um triângulo tem como a lei ela não deixa de ser a principal fonte mas é como se fosse um triângulo esburacado eu gosto também de desenhar dessa maneira esses são desenhos oficiais propostos e esses esburacamentos a professora Rosa mencionou um que são as cláusulas gerais e ao lado dele também nós temos os conceitos jurídicos indeterminados o 927 parágrafo único é um bom exemplo nesse sentido como a cláusula geral da Boa Fé do 422 e eles justamente promovem não vou dizer provavelmente uma perversão do sistema mas uma certa flexibilização nessa hierarquia de fontes e que é aproveitada em nome dessas novas inovações bom não querendo fazer um julgamento crítico tentando ser extremamente científico aqui do ponto de vista de análise a jurisprudência dos interesses por um lado ela promove e nesse sentido é verdade uma certa instabilidade a gente perde a capacidade de prever resultados de como as coisas vão chegar ao fim então aquela segurança propagada no modelo de Zavni e que depois vai ser atenuada na jurisprudência dos interesses que gera uma instabilidade no sistema posso dar vários exemplos a professora Rosa mencionou alguns que acontecem na própria responsabilidade civil um deles que me vem à mente de imediato é a flexibilização do nexo causal o professor Mairan também logo na abertura do evento mencionou uma regra física tudo o que é a causa a consequência essa causalidade imediata digamos assim durante muito tempo se debatia causalidade adequada etc hoje nós temos não sei talvez umas 15 teorias sobre o nexo causal estou chutando no mínimo porque cada hora surgiu uma antes aquele exemplo que a gente fazia em sala de aula da ambulância lembra aquele exemplo da ambulância a pessoa levou um tiro daí a pessoa foi dirigir daí o motorista da ambulância estava bêbada daí a ambulância bateu daí caiu um raio sei lá e daí a gente ficava questionando qual era a causa não é isso mas a sociedade está mais complexa a gente vive uma concorrência de causas sempre esse o discurso sinceramente eu não sei se a sociedade está mais complexa quer dizer eu acho que mais complexa é antes da penicilina assim vamos ser sérios imagina se a gente não tivesse a penicilina quer dizer ninguém estaria vivo é isso entendemos os novos desafios vamos passar por esses painéis nos próximos dias em que tem pessoas muito mais preparadas do que eu para falar de redes sociais ambiental mas essa concorrência exacerbada de causas ela só é possível a partir de que a gente adota um outro modelo de hierarquia de fontes para esse segmento do direito privado um outro exemplo também a professora Rosa furtou meus exemplos e fez muito bem nisso são justamente a procriação de danos é quer dizer tradicionalmente se falava dano material moral com alguma variação aí a professora Rosa já expôs e a gente agora tivemos acréscimo do dano estético em padrão se admitem os três danos no Brasil o material moral e o estético e não sei se todos sabem na Itália todo ano sai uma lista da quantidade de danos existentes isso é super curioso todo ano sempre que a gente vai ver a lista aumenta porque lá diferente de nós e nesse sentido uma aproximação comparativa da responsabilidade é bastante interessante porque nós estamos nos aproximando disso em certa medida e temos que tomar cuidado imagina que lá a lista passa de 111 danos quer dizer imagina o desafio também tanto para o advogado que pede quanto para o juiz que faz a apreciação do caso ter que categorizar aquele dano dentro de uma lista quer dizer é realmente infernal isso né é pior do que as hipóteses de agravo do código processo civil quer dizer porque lá pelo menos tem algumas uma listinha que você consegue colocar numa telinha numa folha agora 111 não dá cada ano eles aumentam essa quantidade então nós temos uma proliferação de danos e várias causas dessa proliferação quer dizer tem um autor da universidade de Harvard é um indiano ele escreveu um trabalho não é um trabalho propriamente dogmático mas é um trabalho que levanta algumas questões de impacto social do ramo da responsabilidade chama de Patrick Atia e ele destaca justamente o que ele chama de loteria de danos nós vivemos uma época de loteria de danos loteria de danos e ele faz uma crítica velada e eu posso falar porque eu sou advogado para os honorários advocatícios né quanto maior os danos maior os honorários né então não tenho como se diz eu não tenho suspeição e impedimento nenhum para falar disso né mas assim realmente nós temos que ponderar nesse sentido os motivos dessas flexibilizações esse é um trabalho muito bom posso depois passar a referência a todos e que destaca os aspectos dessa responsabilidade civil que vem sendo flexibilizada de uma maneira inadequada concluir essa questão da hierarquia de fontes esse primeiro grande pilar de minha exposição existe um outro modelo né bastante complexo e que de certa maneira o nosso direito de família infelizmente se aproxima que se denomina escola livre do direito esse é um modelo não vou me adentrar muito vejo a expressão do nosso querido professor Mairan aqui né é um 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 ramo que é preliminar mas há uma escolha de fontes posso apenas fazer uma referência científica de essa maneira me exento da minha opinião que é um relatório que o Max Planck de Hamburgo pra aqueles que não conhecem o Max Planck é a principal instituição de estudo de direito privado provavelmente a melhor biblioteca do mundo a respeito né o professor Mairan também esteve lá né repartimos isso na nossa história e eles têm um relatório específico em direitos de família em que eles fazem a comparação a comparação de vários ordenamentos relacionados ao ramo e em alguns em alguns países específicos de algumas matizes não do extremo oriente mas do oriente mais próximo o juiz poderia livremente escolher entre a aplicação do código ou não quer dizer eu não tenho aqui nenhum sistema de hierarquia prévia determinado então quando se fala do resgate do princípio da legalidade e esse é um discurso que enfrentamos hoje em dia ele está cada vez mais presente o segundo pilar que eu gostaria de passar a apresentação agora é uma proposta italiana pra gente sair um pouco da Alemanha dizendo que eu sou germanófilo ou alguma coisa assim né é uma organização que se fez das gerações de direito privado é uma proposta que começou com Vincenzo Roppo Vincenzo Roppo é famoso aqui no nosso país por causa daquela versão abreviada do contrato que foi traduzida né do Enzo Roppo mas ele tem um maior e muito melhores do que aquela versão traduzida né então instigo sempre o estudo dessas línguas e que tentaram sistematizar o direito privado em três grandes feixes nas décadas da segunda metade do século XX 1970 1980 e 1990 e isso nos influi diretamente na matéria 1970 segundo essa organização sistemática seria caracterizada por uma responsabilidade civil que também levaria em consideração os direitos fundamentais e os direitos da personalidade por certo quando a gente falava até o momento de direitos fundamentais e eles foram concebidos dessa maneira né nos séculos anteriores a gente tinha sempre uma relação muito verticalizada o direito fundamental ele surgiu de proteção do cidadão versus Estado agora entre particulares eu estou falando uma realização uma um efeito horizontal que se diz temos várias teorias a respeito acho que não é o caso de entrar nisso e várias divergências o que nos importa é que a década de 70 lança um realce isso é fruto de um caso um caso altamente debatido no direito privado que é um caso na Alemanha aconteceu na cidade de Hamburgo por acaso que chama-se caso Luth que é justamente um cineastra vou narrar rapidamente para todos estarmos na mesma página um cineastra o Weidt Harlan ele era um cineastra que foi inocentado estou resumindo vários detalhes do caso inocentado no fim da Segunda Guerra Mundial ele produzia filmes durante a Segunda Guerra para a máquina nazista social-nacionalismo e depois da Segunda Guerra Mundial ele produzia um filme que se chama inclusive A Amada Imortal na tradução e ia fazer a Premiere e agora a Premiere vai a Premiere em Hamburgo vamos lembrar também aqui de uma maneira muito simples que nós estamos em uma cidade europeia isso significa que ela tem duas praças então vocês vão entender o porquê disso existia alguns jornais muito famosos em Hamburgo inclusive o da Spiegel tem uma sede lá e existia um um personagem que é o nosso Luth judeu e decidiu entre aspas fazer um boicote ao filme a Premiere acontecida após a Primeira Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial então ele foi inocentado e curiosamente ele poderia simplesmente ter falado não vão assistir mas ele fez uma manifestação na praça que ia ter a Premiere etc então recordem porque assim aqui em São Paulo a gente tem uma manifestação por dia ainda mais aqui na Paulista a gente nunca sabe a gente tem que abrir o jornal e saber qual que é a manifestação que a gente tem do dia e às vezes a gente a gente já não tem mais medo a gente vai trabalhar porque não é mais força maior extrínseca é caso fortuito interno a manifestação em São Paulo então utilizando aqui as palavras do Antônio Matei é um caso fortuito interno força maior extrínseca não ilide não ir trabalhar e eu sei disso porque o meu escritório é uma bela sim então assim sempre vem a história das manifestações e ele fez a manifestação e realmente as pessoas não foram uma manifestação em uma cidade como essa uma civilização como a Alemã que é extremamente organizada e respeita regras sinal vermelho etc eles não vão e daí ele entra com um pedido indenizatório o Weidharle o cineasta pedindo uma indenização por dano material baseado no que ele não conseguiu olha do que ele não conseguiu na premiere do filme dele afinal ele era um cineasta consagrado e de fato quanta técnica o cinema diz que não há dúvidas ele era ótimo só que ele fez aquele serviço durante o período do nazismo sempre há uma grande dúvida nessa parte histórica quem foram aqueles que serviram realmente ao modelo do sistema tem um livro muito bom que se chama Os Professores de Hitler e tem um segmento desse livro que fala dos professores do direito Schmidt Lahrens etc e realmente há dúvidas de quais efetivamente eram não só afiliados não havia opção mas aqueles que seguiam realmente e apoiavam imagina dar aulas nesse tempo ou julgar a boa fé objetiva foi muito utilizada no julgamento durante o período muito bem e ele entrava com esse pedido indenizatório primeira instância sim vamos indenizar segunda instância sim vamos indenizar teve um prejuízo ele não deveria ter feito a manifestação e quando chegou no Bundesverfassungsgericht no Tribunal Supremo da Alemanha Supremo Tribunal da Alemanha o que aconteceu? não não há indenização há uma liberdade de expressão esse é um lead case por assim dizer utilizando uma terminologia do common law obviamente muito se debate a respeito desse caso até hoje e houve um desdobramento principalmente na própria Alemanha mas além disso nos países do common law sobre se realmente talvez não haja uma indenização mas há um deslocamento patrimonial que a gente tem que caracterizar de alguma maneira mas que não seja reparatória mas o que nos importa nessa organização da década de 70 é que o respeito também da responsabilidade civil há direitos da personalidade e há direitos fundamentais relações entre particulares a década de 80 nos deixa uma outra lição e aqui a palavra sistema que tem aparecido desde o início a década de 80 ela foi ela teve um reflexo né da desfragmentação que se diz do direito privado ou seja a gente tem um eixo central que é feito pelo direito civil graças a Deus é feito pelo direito civil com regras firmes sedimentadas durante dois mil três mil anos e a partir disso nós temos microsistemas fragmentados consumidor ambiental rede a proteção de dados tem sido questionado sinceramente é um grande afã a esse respeito não vamos entrar nisso né e esses microsistemas uma professora Rosa destacou mas ela foi muito mais educada do que eu eu vou usar a palavra eles são mais radicais do que o sistema o que isso significa enquanto o sistema ele tem por exemplo regra da responsabilidade civil é subjetivo né então assim a regra do direito civil é a responsabilidade subjetiva não há dúvidas e a responsabilidade objetiva tem aquelas previsões professora Rosa já disse previsões nas cláusulas gerais etc 927 parágrafo único o microsistema inverte a regra então lá vai ser objetivo de ponto de partida sendo subjetivo a exceção então esse radicalismo essa palavra não é minha ela já aparece num trabalho do Natalino Irte já anos anteriores na idade da decodificação é própria da natureza dos microsistemas não deveríamos ter microsistemas não é isso devemos ter microsistemas mas devemos saber e ter consciência e acho que nesse ponto é o que falta a reflexão que quando criamos um microsistema estamos atribuindo mais direitos a um determinado personagem quando olhamos ao consumidor nós temos alguém que é mais tem mais direitos de proteção do que um cidadão comum então criamos um microsistema estamos dando maior proteção a um personagem e temos que ter essa consciência se é isso que nós queremos como rumo civilizatório a década de 90 então contribuição dos direitos fundamentais a responsabilidade a contribuição dos sistemas e microsistemas da década de 80 a década de 90 ela teve o afinamento dos setores econômicos ou seja uma responsabilidade civil focada também na especificidade dos setores econômicos principalmente por regras infralegais e não digo aqui apenas setores regulados ou setores que tenham uma agência mas também aqueles não regulados e que são frutos de uma autodeterminação ou autorregulação dos seus agentes esse década de 90 então criou a noção de que uma mesma hipótese uma mesma hipótese um mesmo fenômeno poderia ter em setores econômicos diversos maior impacto do ponto de vista de responsabilidade e também negocial então um bom jurista segundo essa proposta de organização deveria lidar com essas décadas e com um complexo normativo ou uma organização normativa que leve em consideração toda essa organização nós temos um trabalho de interpretação aqui fenomenal se levado a sério quer dizer está na hora também de percebemos que a faculdade de direito as faculdades de direito elas permitem aos estudantes e nós na nossa atuação jurídica uma tarefa hermenêutica que não pode ser desempenhada que não seja por seres humanos estou sendo direto né acho que sim né tudo bem tudo bem assim essa é a beleza da nossa profissão uma delas né obviamente mas nós temos que saber que existe um complexo aqui que seja talvez insubstituível eu acho que é insubstituível esse é um segundo pilar o terceiro e último é uma referência que eu faço a um trabalho que foi publicado em 2018 um autor falecido um autor italiano Vicenzo de Uffré o trabalho se denomina obrigazione tra voluntaria assunzione imposizione ex legis as obrigações entre uma assunção ou tomada voluntária então seria a obrigação decorrente de um acordo um contrato etc e aquela obrigação imposta pela lei derivada diretamente da lei de 2018 é um trabalho muito bom aliás é publicado pela editora Grifo que é uma editora acadêmica também isso é um outro aspecto das publicações hoje se publica tudo a gente tem que sempre se atentar às vezes tem editoras que são melhores que as outras em sentido de filtro temos que tomar esse cuidado a editora Grifo é uma editora acadêmica sediada na cidade de Lett na Itália ela tem bons trabalhos e esse é um trabalho excepcional vai sair uma recensão eu que escrevi a recensão desse trabalho o autor é falecido numa revista portuguesa chama-se interpretar-se o prudêncio inclusive temos vários professores nossos que participam do comitê científico dessa revista e a proposta do Dio Frey é a seguinte impacta diretamente na responsabilidade civil e no andamento do nosso evento e é uma meditação bastante coerente quando a gente falava de fontes das obrigações e quando e se pode verificar as exposições de motivos próprio do próprio Coves-Gevilaco ou do Código Real de 2002 nós tendíamos a caracterizar em alguns modelos básicos as fontes das obrigações um primeiro que seria mais antigo e atribuído a um jurisconsulto Gaio é um modelo que se denomina de clássico pelo período romano que foi vivido que é um modelo bipartite contrato e delito ou ato ilícito então nas institutas de Gaio é uma passagem breve mas é um modelo que fala assim a obrigação ela só surgiria do contrato do delito simples seguro jurisprudência dos conceitos por um outro lado surgiu um outro modelo no decorrer do período romano e que também as codificações de Serra Madeira foram escolhendo os modelos de fontes das obrigações em que era um modelo denominado quadripartite há coisas além do contrato do delito acho que hoje não há dúvidas quanto a isso e eles tentaram fazer uma organização chamaram de quase contratos e quase delitos é um modelo propriamente que o Code Civil Code Napoleão francês de 1804 ao início aceitou ao início aceitou essa noção quadripartite sinceramente sempre incomodou os juristas gente quase contrato quase na verdade quase contrato não é assim quase em latim significa como se fosse literalidade como se fosse um contrato como se fosse um delito mas não é nós juristas adoramos uma ficção sabe aquela ficção não é isso mas por ficção vai ser a ficção é um instrumental excepcional do direito em alguns casos se justifica direito das sucessões é um ramo cheio de ficções injustificáveis a gente tem que estancar algumas questões de direito das sucessões porque aquele muitas vezes que manifestou sua vontade não está mais presente não tem mais como lidar com aquilo de uma outra maneira né porém esse modelo quadripartite ele sempre nos não estava bem parecia que havia alguma coisa por trás se o Tienso de Uffré ele faz uma proposição uma proposição que as nossas codificações né essas codificações a primeira leva de codificações do século XIX né e incluímos nosso código de XVI para uma segunda leva das codificações do século XX teriam se transmutado muitas vezes sem assumir e de fato na exposição de motivos do código civil de 2002 não há né a exploração a respeito das fontes das obrigações não se abordou o tema é uma passagem e eles falam assim a gente não quis incluir praticamente é isso houve uma mudança de um sistema ou bipartite ou quadripartite com um sistema tripartite ou seja as obrigações decorreriam de um contrato de um delito ou de outras causas não ajudou não ajudou mas outras causas que também existia um texto antigo a respeito também é um texto de Gaia mas é um texto que é denominado impuro porque há uma dificuldade de documentação e datação desse texto pertencia a uma obra dele que chama-se Res Cotidiane as coisas do dia a dia as coisas odiernas e ele já teria segundos que defendem essa visão tripartite e hoje essa corrente tem se demonstrado mais expressiva esse texto seria já uma mudança do pensamento desse jurisconsulto do ponto de vista histórico o que o Dufré muito elegantemente diz no trabalho dele ele não fala isso diretamente é que as codificações assumiram o modelo tripartite sem querer dizer tal e de certa maneira teriam assumido uma jurisprudência de interesses a partir disso bom várias considerações podemos fazer a respeito dizer que as obrigações nascem do contrato de elito de outras causas não nos ajuda em muitas coisas porque outras causas é muito amplo mas se é realmente um trufo as cláusulas gerais do Código Civil de 2002 talvez faça sentido e aqui eu gostaria de voltar num ponto da professora Rosa até fiz a marcação aqui porque eu acho que é o momento oportuno e o professor Mairance me permite doutora Leila também assim meus 30 minutos se foram mas eu vou precisar de mais uns 5 ou 6 para não atrapalhar o almoço de ninguém e de gestão com a minha voz existe um ponto aqui da responsabilidade objetiva e aqui também professora Rosa muito elegante essa lei da liberdade econômica pontos da responsabilidade objetiva vamos tocar no assunto temos uma questão aqui quando se fazia a aferição da responsabilidade objetiva antes da lei da liberdade econômica a gente dizia que ela decorria da lei a previsão legislativa expressa então essa é uma caso de responsabilidade objetiva ou quando eu precisava ferir o risco esse risco podia ser pré-determinado como um sistema consumerista então um radicalismo do microsistema pressupõe um risco ou também a partir do código civil porque há um artigo expresso a respeito poderia numa atividade aferir risco e imputar a responsabilidade objetiva existiu antes da lei da liberdade econômica um grupo de comercialistas que defendia também a criação de responsabilidade objetiva por contrato é diferente não é a previsão legislativa não é a aferição do risco predisposto no microsistema ou avaliado num caso concreto por um magistrado que passou por um concurso público etc 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 então é legítimo fazer isso mas pelas partes seria uma terceira fonte da responsabilidade objetiva a lei da liberdade econômica de certa maneira reforçou isso quer dizer então aqui nós estamos justamente no esgarçamento do que nós tínhamos como algo mais fechado e sinceramente cria-se uma instabilidade a partir do momento que as partes podem dispor cada vez mais em alguns contratos não estou generalizando estou falando desse ponto em específico contrato empresarial deixamos para outro dia elas podem dispor em um contrato a criação de uma responsabilidade objetiva com uma nova fonte nós criamos uma instabilidade sistêmica queremos mais autonomia mais autonomia em alguns sentidos não sei eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado nesse sentido nesse sentido surgem as ideias dos precedentes nessa direção sinceramente eu acho que nós criamos aqui código de processo civil de 2015 criou aqui uma também uma patologia não porque os precedentes são ruins mas por que no comum lolles funcionam ponto não estou fazendo uma crítica não é isso lá nós temos restatements nós temos uma organização científica dos julgados nós temos um distinguish muito bem estabelecido e fundamentado agora isso é próprio da jurisprudência dos interesses isso é próprio alguns falam que nem jurisprudência dos interesses é jurisprudência dos valores que valores então a abertura um sistema aberto de certo momento também é proposital e assim para fazer um fecho são meditações são meditações vocês vão passar para os próximos pela tarde de hoje pelo dia de amanhã redes sociais ambiental causas a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica sinceramente responsabilidade objetiva da pessoa jurídica não estou questionando isso mas já estava na hora de virar um pouco a parte né assim digamos mas assim há dificuldades aqui ainda mas assim eu acho que muitas vezes estamos devagar em alguns temas enquanto devia ser mais ousado já e passar para outros que são nucleares que a gente está deixando de lado esses temas eles podem ser vistos dentro dessas organizações de fontes e também de causas das obrigações e conforme o prisma que se vê o resultado é diverso o resultado é diverso então como um acadêmico eu não posso me furtar a isso a Hannah fala no filme ela faz o discurso final do filme eu nem ia falar dela hoje mas enfim o discurso final do filme é quando ela faz ela vai até Jerusalém fazer a cobertura e publica os relatórios no The New Yorker em Nova York e contando o que estava acontecendo no julgamento de Ashman e chega uma determinada altura que ela fala o seguinte afirmação forte obviamente e ela fala mas forte por um lado corajosa por outro sempre tem o corajoso forte por um lado corajoso por outro que a decadência moral da sociedade alemã durante o período nazista era tamanha que afetava não apenas só os alemães mas também aqueles que eram perseguidos o sistema estava tão intricado que realmente teriam algumas famílias de origem judaica ajudado na perseguição deles próprios e ela faz essa permissão e ela é pela sociedade americana ela pelo círculo dela inclusive ela é crucificada por assim dizer utilizando também uma outra metáfora cristã ela é crucificada e ela nessa defesa ela ela diz o seguinte né e nesse discurso final né contando esse fato eu acho que é um ponto que a gente se encontra na meditação de sistema de responsabilidade civil existe talvez algo entre estar de acordo e resistência que a gente precise trabalhar aqui nós precisamos de maior reflexão nesses pontos para determinar onde nós queremos caminhar enquanto sociedade sem nos furtar das reais mazelas que nós estamos indo concluindo eu queria fazer uma menção e essa era a minha conclusão na verdade né a parte da Hannah não era tem um jurista na universidade de Münster na Alemanha ele é considerado um dos principais estudiosos hoje em dia de responsabilidade civil o principal trabalho dele é de 2003 não tem tradução para português né de estrutura das haftons rest a estrutura da responsabilidade do direito de responsabilidade o nome dele é Niels Janssen depois eu posso passar a referência o nome dele correto para aqueles que não tem acesso a língua germânica ele tem alguns verbetes escritos em inglês que mostra um pouco a linha de raciocínio dele então é uma aproximação adequada ele diz que quanto a responsabilidade civil nós deveríamos adotar quatro adjetivos a gente precisaria de uma responsabilidade civil sistemática científica isso daqui seria ótimo científica porque é o que falta interdisciplinar agora não é aquela interdisciplinar porque está valendo tudo é uma interdisciplinar verdadeira de sistema e microsistema existem cadeiras de faculdade que estudam interdisciplinaridade não é realmente o que nós fazemos no direito e além de tudo comparada nós temos que aprender também com os exemplos de fora dessa maneira doutora Leila querida desembargadora aqui professor Mairan querido desembargador eu termino minha fala estou à disposição para perguntas cumprimento a todos e desejo o maior sucesso para todos eu agradeço muitíssimo professor doutor Rodrigo de Lima Sampaio pelas suas considerações maravilhosas eu tenho milhares de indagações vão me conter na verdade eu também passo a palavra ao doutor Mairan Maia desembargador se tem alguma questão se não passarei as perguntas da nossa dos nossos participantes são mais de 160 participantes fiéis que continuam lá na plataforma zoom além da nossa plateia e se eu tiver um tempinho eu faço uma questão desembargador Mairan pois não muito obrigado desembargadora Leila inicialmente gostaria de cumprimentar o professor Rodrigo vai Sampaio pela erudita fala na abertura do nosso evento sobre responsabilidade civil e na manhã de hoje se destacou a questão dos sistemas e o professor abordou também esse termo utilizando uma outra terminologia ele falou em modelos de estrutura do direito privado nos anos 70 80 e 90 aproveitando sem querer abusar da sua boa vontade e conhecimento eu perguntaria e hoje a gente poderia identificar um modelo de estrutura da responsabilidade civil ou do direito privado que de 1990 a 2023 já são decorridos 30 anos e me chamou a atenção que os modelos sugeridos foram num momento digamos assim de grande ebulição do direito civil e praticamente cada década o direito civil mudou e continua mudando recentemente mudou o código civil alemão mudou o código civil francês o código civil brasileiro é de 2002 portanto no meio do caminho entre 90 e 2023 mas e hoje a gente poderia identificar um modelo de estrutura do direito privado ou pelo menos da responsabilidade civil desembargador se me permite uma pergunta posso dizer leiga no assunto estou aqui diante de professores e doutores socialistas mas essa sua indagação me traz a minha preocupação dessa ausência de normas quando o professor falou do juiz lá na Alemanha no direito de família que não aplica o código civil então não aplica nada está aberto não era na Alemanha não era na Alemanha pelo amor de Deus não na Alemanha não assim se eu tenho alguém que aplica bem regra e veja a pergunta e fazendo aí eu junto a encosta lá na questão do doutor Mairan porque na verdade se essa situação que me parece que é atual não seria resquício aquela escola do direito livre que virou direito alternativo e que é rechaçada mas assim é rechaçada mas o juiz fica sem normas aí é uma lamúria o juiz não tem normas então aí vamos aplicar qualquer coisa aí vem um precedente aí eu olha emendei tudo se me permite isso é uma lamúria já da julgadora que precisa de normas precisa de normas eu fico feliz que precise de normas assim a estabilidade do sistema pelo bem pelo bem é isso mesmo na verdade essa indagação se existe um sistema que o professor doutor desembargador Mayran Maia coloca é a minha humilde pergunta também se nós não temos necessidade de mais normas de um sistema de um sistema mais mais parrudo como dizem a informática exatamente uma terminologia das pessoas atuais assim da nova geração eu já não sei se é a geração Z Z Y uma delas modernas tem sobrinhos então exato já não sei que vem com outra cabeça também agora olha professor Mayran e doutora Leila as perguntas são ótimas eu tenho algumas considerações a respeito esses modelos das três décadas são tantas coisas que podem ser ditas esses modelos das três décadas por certo eles foram já estão um pouco mais sedimentados por assim dizer que a gente tem resquícios a gente consegue traçar um pouco mais para organizar aquilo a partir dos anos 2000 existem pelo menos é o que se aponta dois grandes influxos no direito privado que de certa maneira teriam afetado quer dizer o próprio Vincenzo Oropo ele menciona isso em algumas passagens e os novos livros principalmente de integração europeia os dois influxos um seria a própria globalização que começou na década de 90 praticamente com o influxo da internet e que a gente começou a fazer projetos de unificação de responsáveis tentamos vários o código civil europeu sempre foi um sonho aliás sempre foi um sonho né professor Maran mas sempre um dos pontos que barrou foi a cláusula da boa fé objetiva foi a cláusula da boa fé objetiva por quê? porque no common law não se pensa dessa maneira sempre que chegava na Inglaterra a Inglaterra falava não o que é isso boa fé objetiva né tem outra uma outra forma né negociação lá procede de outra maneira né sempre um cuidado que você toma com clientes da Inglaterra né ou do mundo do common law e e o ponto aqui é a globalização a gente teria uma orientação porque a gente conseguisse unificar ou aproximar pontos de harmonização entre as diversas culturas e ordenamentos porém um outro influxo que os manuais mais recentes apresentam é esse forte nacionalismo do ponto de vista político-econômico também então se volta para trás em certo sentido para outros é bom e se impede um avanço de globalização né fronteiras e repensar meus modelos também jurídicos baseado do ponto de vista de responsabilidade eu não tenho dúvida e isso é minha opinião então não é uma análise científica que a gente precisa de um modelo sólido não tenho dúvida nós tínhamos um modelo sólido nós tínhamos um modelo sólido e em grande parte eu acho que ainda temos então eu sou uma pessoa com esperança em grande parte acho que ainda temos ou seja nós temos um modelo sólido originário não só do código de 16 mas de um influxo de nossa tradição jurídico-dogmática sedimentados em nossas instituições universidades tribunais a própria advocacia a promotoria em todos esses agentes e que funciona muito bem tudo bem ou em grande parte muito bem ajustes sempre são feitos mas as exceções justificam a regra o problema é se acontecer ao contrário que se vê e por isso é o cuidado também que nós temos que ter olha eu dando palpite onde eu não devo mas eu dando palpite na escolha de novos magistrados isso é seríssimo é como eu contratar um novo advogado para o escritório tudo bem com as devidas proporções mas assim não só pelas novas gerações já nascerem na era da internet eles nascem mais no metaverso do que aqui não sei mas assim mas porque se a gente na contratação é o concurso público na contratação nós não selecionamos também adequadamente é um problema sério o que era a sessão vai virar regra aquela estabilidade que nós precisamos a gente precisa de lei é tão bom ouvir isso uma coisa que às vezes é tão simples tem aquela famoso trabalho desculpa professor Mairão às vezes surgem considerações aquele famoso trabalho do Meini um jurista famoso escreveu Ancient Law que ele diz da passagem do mundo feudal para o mundo do contrato do status ao contrato quer dizer no mundo feudal e o professor Mairão é um dos maiores especialistas brasileiros em sucessões sabemos disso a obra dele sobre sucessões que foi a livre docência é espetacular quando se passou do status ao contrato nós tivemos um avanço civilizatório no momento feudal quando a gente tinha os feudos na verdade os vassalos embora eles tinham alguma propriedade os estudiosos de direito medieval sabem disso tudo retornava ao dono ao senhor feudal a própria ideia da Cezine que era aquele pagamento do imposto etc como alguns dizem no início na França do século XII era a ideia que tudo voltava ao senhor feudal então quando eu faço um pagamento do passagem do status ao contrato eu teria assim a igualdade aconteceu propriamente com o código civil francês de 1804 eu teria aqui uma posição civilizatória para todos agora importa o cidadão o cidadão o cidadão pode contratar ele não precisa ser senhor feudal propriamente ou um intercalado um escravo ou alguma coisa assim como foram as construções romanas e do período posterior aqui cada um poderia realmente fazer a sua contratação responder pelos seus atos do ponto de vista do ilícito eu não preciso fazer uma imputação ao chefe da família ao chefe do feudo então assim eu realmente tenho um avanço de consideração raciocínio jurídico posteriormente isso lá no século XIX o trabalho do Maine anterior posteriormente surgem alguns trabalhos recentes na Itália inclusive acho que o Vincenzo Coropo escreveu um artigo a respeito que se fala assim o título não tenho tanta certeza memória falha antes foi do status medieval ao contrato agora é do contrato ao status ou seja os microsistemas e a criação de privilégios para alguns personagens estariam segmentando a nossa sociedade não só do ponto de vista jurídico mas também do ponto de vista social o que alguns segundo os críticos pregam como avanço na verdade seria um retrocesso de modelo não estou falando que são 100% dos casos mas se a gente parar para pensar consumidor é um status ele é um status privilegiado isso justifica a criança e o adolescente é um status de um microsistema o idoso é um status de um microsistema ele tem um código próprio para ele com regras e direitos próprios não tem o hiper consumidor sempre se fala isso junção de dois microsistemas agora até quando a gente vai ficar criando esses status porque cada hora surge um e isso realmente gera não só um problema jurídico que para nós de interpretação de aplicação da lei etc mas também de instabilidade social e começa sempre a correr pelos lados nunca começa no centro eu já não sei mais o que eu tenho que responder ah sim da escola livre da escola livre desculpa a gente começa a falar uma coisa é mania de professor a escola livre realmente esse é um relatório público eu posso transmitir para todos esse da análise dos ordenamentos de direito de família e a conclusão por essa escola livre em um modelo de alguns países do oriente do oriente próximo não do oriente do extremo oriente e e uma crítica que se faz em debates aí sim acho que a doutora Leila tem toda a razão então sinceramente não vi escrito ainda com tanta ou coragem ou fundamento porque eu sei que terá a maré vai a maré volta né assim para dizer muitos dizem que o nosso direito eles começaram pelo direito de família porque o que afeta diretamente as estruturas e células da sociedade muitos dizem que o nosso direito de família está se aproximando para isso para um grupo de uma escola livre ou seja porque a escola livre praticamente diria o seguinte né assim do ponto de vista hierarquia de fontes eu não tenho um ponto de partida né nesse sentido a jurisprudência dos conselhos de interesse é muito melhor porque o ponto de partida é sempre a lei né assim a divergência eu tenho a lei de auxílio né eu quero a lei para me auxiliar né porque ver a lei de uma maneira tão negativa né eu quero a lei e do ponto de vista da escola livre teria assim eu tenho um código eu posso falar de um país em específico não há problema nenhum nisso né porque o relatório diz então é público por exemplo os julgamentos que se fazem por juízes no Afeganistão e isso é um diagnóstico do relatório por especialistas que estudam direito afegão eles tem um código civil da década de 70 se não me engano é 76 posso estar errado é um código civil afegão o juiz ele poderia escolher entre a aplicação do código civil afegão da lei islâmica dos costumes da tribo então não é nem da lei islâmica não é uma questão religiosa aqui não estou questionando o estado laico nada disso ele tem uma variedade de fontes na frente dele que ele vai conforme a conveniência do caso concreto é um perigo né porque gera instabilidade alguns dizem que o nosso direito de família teria se encaminhado parece estar se encaminhando sinceramente eu acho que é o momento também de oferecermos algo entre resistência operação como diz a professora Rana ou resistência mesmo porque funcionou funciona muito bem né assim o nosso direito funciona sim nós temos um país gigantesco ele funciona tudo bem temos erros temos erros mas em grande parte ele funciona a gente não pode esquecer disso é que o que se faz é que pega o erro e põe na mídia é isso mas o direito ele funciona bem então assim e você sabe professor Mairam e doutora Leila esse ponto assim eu quero a lei né outro dia eu estava com não posso falar o local mas eu posso falar circunstância eu estava com um grupo de empresários eles estavam querendo fazer um treinamento jurídico para presidentes de empresas com outras pessoas não era só eu o professor e nós estávamos lá conversando né tal e um dos empresários e essa é a opinião de muitos isso que chama atenção falou o seguinte mas a lei nunca me beneficia como empresário é melhor deixar a gente como a gente nós como as players eles usam tudo em inglês hoje em dia vocês já repararam né nós como players determinamos as regras do jogo daí assim primeiro que assim para uma pessoa que o professor imagina né eu vi isso nós que estudamos direito gente ele não quer a lei né assim o que ele quer anarquia onde vai chegar isso né porque assim se tirar toda a lei o que vai acontecer assim tipo noites de crime sei lá então não sei o que vai acontecer então assim falei assim por que esse ranço com a existência da lei né assim ninguém está travando o seu negócio quer dizer você faz milhões você quer fazer mais milhões eu entendi mas assim ninguém está travando o seu negócio e por que que a lei não pode ser vou usar agora um jargão do momento não pode ser uma aliada da inovação é disse isso né por que que a gente tem que sempre ver a intervenção legislativa também como algo negativo necessariamente né do ponto de vista dos empresários que eu estava falando né daí ele parou né não sabia responder muito né era mas eu acho que eu não consegui convencê-lo né de qualquer maneira mas o ponto é existe esse sentimento né por parte de um grupo de empresários né e eu acho que pra isso também nós existimos a função da universidade do poder judiciário é nós advogados é levar consciência jurídica às pessoas o direito é onipresente o direito está em todos os lugares está dentro de uma sala cirúrgica em regra de atribuição está dentro das nossas casas nas relações entre as pessoas agora dizer que eu não quero lei é um pouco demais né desculpa nem sei se eu respondi pro senhor Mairão eu falei várias coisas mas professor peço licença pra anunciar a nossa presidente a desembargadora federal lógico desculpa não reparei gentileza doutora Marisa fazer parte aqui da lógico não reparei eu sei que nós temos diversos agradecimentos elogios eu gostaria de indagar da plateia se tem alguma questão e depois vou indagar dos que assistem os participantes pela plataforma azul na plateia alguma questão a nossa colega juíza federal Noemi Martins bom dia a todos é fiquei muito assim até posso dizer encantada né de aprender tanto num espaço tão curto de tempo então tenho agradecer o professor doutor Mairan professor Rodrigo a doutora Leila que está presidindo a mesa e infelizmente a doutora não está no momento eu gostaria de formular uma questão que relacionada com um ponto que a doutora que a professora Rosa Nery expôs e que o professor Rodrigo também mencionou que é a enormidade de a proliferação dos danos das espécies não sei se assim poderia dizer e eu sou juíza e nós acho que a doutora Leila já colocou falta a lei o doutor também professor professor Mairan e nós temos uma angústia profunda que é quando nós nos deparamos com um pedido de indenização por dano moral e aí tem aquelas diversas inclusive a professora colocou um exemplo muito interessante que foi da pessoa que teve um dano moral em razão do resultado equivocado do laboratório e que depois ela formulou aquele pedido que eu também igualmente considerei muito pertinente com uma baliza bem compatível com o sofrimento que ela teve e então o que no dia a dia quando nos deparamos com essa questão é assim como balizar como primeiro estabelecer não sei por algum critério algum fator a extensão do dano no caso do dano moral estou me referindo e também a reparação a indenização em pecúnia há muitos casos nem o próprio advogado que está formulando o pedido representando o cliente ele não consegue justificar ou colocar por qual fundamento ele está pedindo aquele valor e aí também o juiz por seu lado também fica muitas vezes com aquela dificuldade enorme de encontrar o valor para a condenação depois que já identificou que é o caso de condenação a indenização então é essa questão que eu colocaria se tem ou não tem resposta existem balizas que poderiam ser pré-bondadas estabelecidas muito obrigada doutor obrigada professora doutora Leila por favor não peguei o nome a desembargadora com sua Liochida também também é só para elogiar e eu estou aqui aprendendo também é muita erudição tanto dos dois palestrantes que abriram este evento e o próprio organizador doutor Meirã nem dizer mas eu fico pensando no seguinte quando os microsistemas eles favorecem as pessoas mais vulneráveis nós do judiciário temos o grande peso do inversão do ônus da prova então é cada caso e aí vai interferir também o que o magistrado pensa se ele quer mesmo ajudar a parte desaparecida daí ele vai fazer de tudo pois é então somos criticados às vezes por causa disso mas o que que adiantaria uma lei os microsistemas protegerem mais as partes vulneráveis se no sistema da justiça também não houvesse essa forma da gente fazer a inversão do ônus da prova porque é realmente as armas são bem diferentes o consumidor em face das potências das empresas é bem complicado então temos que de alguma forma ajudar a parte mais vulnerável mas é isso mesmo obrigada parabéns obrigada desembargadora Consuelo Yoshida mais alguém? não? professor fala nossa não excelentes as perguntas imagina quem somos quem sou eu né a professora Rosa ensinar tudo bem mas quem sou eu né assim somos estamos trocando ideias eu não peguei o nome da senhora da primeira que fez a pergunta juíza federal Noemi Martins Noemi então muito obrigado Noemi doutora Consuelo quanto a reparação de dano né assim meditação também em primeiro lugar eu acho que os advogados tem uma grande culpa por causa do lobby posso falar isso porque sou advogado né eu praticamente não movo ações quase indenizatórias no escritório por orientação própria eu acho que os advogados pedem muito existe uma proliferação de dano moral incabível e isso gera o que se denomina de espécie spreading da responsabilidade o que que é né praticamente você vai dando tantos danos morais em sociedade só que alguém fica com o dano né no fim né então no fim o dano fica pulverizado né então assim eu acho que o advogado ele tem um papel relevante e de consciência no exercício da sua profissão pra saber se cabe pedir um dano moral ou não né posso dar um exemplo obviamente eu não posso falar das pessoas mas eu posso dar um aconteceram duas vezes no meu escritório né acho que as pessoas não vão mais falar comigo mas aconteceu no meu escritório mas eu acho que foi pro bem né um casal nas duas situações né muito sugestionados por um filme que vocês já vão saber qual que é não preciso nem falar o filme né foram lá fazer um contrato de práticas íntimas sexuais que envolvem dor só do masoquismo estado masoquismo né não foram foram pois é exato assim fico feliz que eu não sou não você sabe que você sabe que eu fiz também a mesma coisa eu pus isso uma vez foi em Ribeirão Preto tinha uma professora da Itália ela falou mas por que que você não pode assinar o contrato de estado masoquismo eu falei como assim por que que você não pode assinar o contrato assim né assim assim se não se entendeu eu e ela somos incompatíveis né assim né mas assim daí eu enfim eles foram lá não mas a gente queria fazer e eu vou chegar no ponto do dano né porque eu perguntei isso daí não mas primeiro que a gente fica tônico né assim alguns pedidos a gente nunca pensa que vai sofrer na vida né esse é um deles né você pode vir muita coisa né pode vir um pacto né uma coisa lícita né daí eu falei assim não eu não faço isso até acho que não é possível fazer ah tem advogados que falaram que fazem falei bom você fica à vontade né eu não posso recomendar ninguém porque eu acho que ninguém do que eu conheço faria isso e deporia contra a pessoa né tentei ser mais honesto com você mas assim como é que vocês vão levar efetividade a esse contrato né assim digo assim efetividade eu digo assim porque lesão corporal né sim pode isso não pode aquilo aí como é que vai vir a prova como é que vai vir o corpo de delito como é que daí você vai não pedir dano pô esse que é o ponto você vai pedir dano porque eles queriam fazer isso nos dois casais eles eram muito ricos eles tinham cada um tinha um patrimônio muito alto mas olha que loucura eles queriam fazer isso justamente pra evitar ações indenizatórias né daí eu falei assim mas isso não vai impedir a ação indenizatória porque vocês vão propor de qualquer maneira vai talvez só piorar a situação enfim eu sei que eu neguei fiquei muito triste depois de saber que advogados fizeram né é eu não recomendei ninguém mas os dois contratos foram assinados né enfim então eu acho que o advogado também tem uma função de impedir demandas é quando a gente às vezes a gente fala muitas vezes né o advogado tem o costume de se queixar do outro né o inferno são os outros não é isso Sartre né queixamos do promotor queixamos do julgador mas nós temos um papel de consciência que a gente tem que exercer no início porque muitas demandas surgem com a gente em levar a tese de maneira adequada a senhora Rosa disse isso levar a tese de maneira adequada ou não levar ou não levar né é então isso é um primeiro ponto agora quanto a reparação né do dano moral quer dizer o ponto de base sempre do ordenamento foi a reparação integral né então assim a gente tem que cobrir toda a extensão do dano né 942 de quadril toda a extensão do dano né seja material moral uma classificação que se apresente a isso né a quantificação sempre foi um tormento sempre foi um tormento eu acho que aqui nós podemos ter alguns pontos de apoio mas sinceramente chegar com exatidão ao valor vejo com dificuldade antigamente até se tentava para alguns casos a legislação a indenização tarifada né acontecer o dano é tanto mas né o caso dos transportadores aéreos por exemplo né o afastamento das convenções aplicação do CDC é um caso clássico né então eu não fico dentro daquela limitação para hipótese do dano moral eu tenho alguns pontos de apoio eu acho que o advogado ao formular o pedido ele pode instruir melhor sua petição na quantificação do dano o que isso significa mostrar uma orientação por parte dos tribunais quanto um fato semelhante se existir ou um fato aproximado quanto que foi deferido naquele valor acho que isso ajuda na leitura por parte do julgador né primeiro mostrar tentar mostrar uma cadeia de quanto que tem sido dadas indenizações mas mais do que isso tentar instruir a petição inicial com alguma perícia mínima já né com algum laudo e obviamente o julgador facultado a pedir um laudo imparcial de uma outra pessoa que não seja indicada pela parte com certeza mas eu acho que tem alguns pontos de apoio que podem ser trabalhados mas infelizmente não vejo ainda com segurança e eu acho dificilmente nós vamos ver porque como disse a professora ela usou uma palavra legal né o dano é algo que a pequena a pequena isso que diminui no fim é sempre o jogador que vai dizer o valor né eu posso dar alguns parâmetros para auxiliar até porque eu acho que a tarefa deve ser dificílima eu acho que eu não dormiria se eu tivesse que dar um dano moral porque assim graças a Deus não é a minha atribuição mas assim eu acho que é muito difícil mesmo mas assim no fim é o jogador podemos dar posições de apoio engraçado que mesmo os estudiosos de quantificação de danos morais eles não chegam a uma conclusão definitiva são temas difíceis né eu não tenho como dizer o dano moral vale tanto quanto que vale uma vida né quanto que vale uma perna amputada um soco vamos fazer como Roma Antiga Roma Antiga tinha o caso do escravo aí eu estou falando história já olha que eu não perto dos 40 fica assim o fato é assim eu tinha um caso em Roma Antiga é um caso sempre que a gente estuda em legislação tarifada que era um senhor com muito dinheiro né e ele tinha ele tinha uma mania pessoal como alguns ricos tem e dando tapa nos outros na rua né tapa mesmo físico né Roma Antiga e o que ele fazia ele pôs um escravo atrás dele com um saquinho de moeda como ele já sabia por determinação pretoriana que ele ia dever 10 moedas de ouro para cada tapa que ele dava é um caso real né tá nas fontes do digesto ele dava o tapa o escravinho ia lá tá o dinheirinho você já tá indenizado quer dizer isso é uma conduta sistêmica dele né que eu não talvez aqui eu tenho que apreciar com mais gravidade né ele pode pagar 10 né naquele nas hipóteses da compensácio lucro e condamina né então em que você pode majorar ou diminuir a indenização mesmo que destoa da extensão do dano né pesando mais a mão ou menos talvez para essas análises sistêmicas de abuso elas façam sentido mas falta realmente melhores ponderações nesse respeito desculpa acho que a melhor resposta que eu poderia dar no momento é esse respeito e quanto a inversão do ônus da prova que a desembargadora apresentou nossa senhora sim com certeza né realmente é um julgamento caso a caso e para agravar se é que podemos dizer dessa maneira surgiu o ônus dinâmico então a trip tudo a ver com a organização das fontes né a jurisprudência dos conceitos com aquela regra clássica de ônus da prova né quem alega prova salvo né regra clássica construída vem a jurisprudência dos interesses e começa a abrir um pouco é mais podemos inverter em alguns casos justificadamente por causa do status e tal daí vem o outro e fala não, agora é o ônus dinâmico daí confunde mais ainda né alguns eu já ouvi falar isso não vi aqui no Brasil ainda talvez o professor Mairão tenha ouvido eu não ouvi né falar que o ônus dinâmico está próximo da escola livre já ouvi no exterior mas eu não sei essa afirmação eu não sei ratificá-la ou fundamentá-la é uma afirmação desculpa desculpa eu vou parar obrigada eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer questões na na plataforma zoom nós temos muitos elogios dezenas de elogios vamos repassar ao senhor e à professora Rosa Nery e se não ninguém mais tem indagações eu passo a palavra ao nosso desembargador Mairão Maia para as considerações finais muito obrigado desembargadora Leila eu gostaria apenas em razão do adiantado da hora cumprimentar a nossa presidente a desembargadora Marisa Santos e agradecê-la pela presença que muito nos honra nessa manhã reiterar meus agradecimentos e meus cumprimentos aos palestrantes da manhã à professora Rosa Nery e ao professor Rodrigo Sampaio bem como a todos aqueles que nos ouviram durante essa manhã este seminário teve um recorde de inscrição e uma participação bastante ativa durante pela manhã mais de 160 participantes estiveram online quase até agora o que mostra o interesse e no tema e a qualidade dos apresentadores em manter a atenção e convido a todos para continuarmos após o almoço a partir das 14 horas com as palestras dos professores Nelson Rosenwald e o debatedor Daniel Carnacchione e do professor Rogério Danini e do doutor Marcelo Queavassa muito obrigado a todos e passa a palavra à desembargadora Leila para fazer o encerramento Obrigada eu só tenho agradecimentos foi um aprendizado intenso como o desembargador Mairam colocou os nossos participantes foram ativos o tempo todo então agradeço professora Rosaneri agradeço o senhor professor Rodrigo Sampaio pela brilhante palestra agradeço a nossa presidente querida que veio aqui prestigiar a nossa desembargadora Consuelo Yoshida os nossos integrantes do exército presente juízes juízas servidores servidoras advogados advogadas enfim membros de todas as áreas do direito que estão presencialmente e pela plataforma azul muito obrigada e reforço o convite para voltarmos 14 horas na segunda parte obrigado do exército